Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre com oferecimento Besni moda em todas as tendências dessa vez nós trouxemos um artista da rima diretamente da zona norte de São Paulo para o mundo com vocês, Emicida satisfação total show livre, vamos aí DJ Niaque simples direto de coração é mais ou menos assim E-M-I-C-I-D-A no sapatim, morô neguim deixa eu falar, é E-M-I-C-I-D-A pra variar, é nóis favela no ar, então E-M-I-C-I-D-A sete letras, um propósito, eu não vou parar minha vida é improvisar eles jura que eu decoro, as mina fala E-M-I-C-I-D-A vai falar? os outro é tipo aqua play divertido, mas não passa de fase eu tô tipo Mayas Mandela o de freestyle favela, tão hip hop que os b-boy dança até se eu mando a capela vou fazendo som pra vencedor o derrotado pode escutar nem uma merda que sempre escutou sem me invejar vai tropar, mas lembre-se que é aquilo quem nasceu pra lagartixa nunca vai ser crocodilo, viu? E-M-I-C-I-D-A sete letras, um propósito, eu não vou parar minha vida é improvisar eles jura que eu decoro, as mina fala E-M-I-C-I-D-A vai falar? Adoro! Simples, direto, é melhor, passamos assim tua vida não é teu rap, teu rap é piada pra mim não trampa, mas sonha com as pepita vai arrumar nada igual a Flora no final da favorita eu confio no meu instinto, me movo pelo que sinto resposta quem pensou que o amor pela causa tava espinto eu vim criar outro ponto onde o ciclo se encerra foda-se a vida em Marte, o que tem me zoado é a morte na terra vários abrindo a perna, outros abrindo a mente quem vota, quem governa, falta de fé, evidente tantos pra destruir, quantos pra construir poucos na de instruir, verme pra distrair pra nos sumir, trair, torna menor pra eu sumir ser incapaz de assumir, responsativa é essa aqui sei que se eu não for desconfiado, em um ano eu viro rei em dois anos lembra, em três passado é E-M-I-C-I-D-A no sapatim, moroneguim, deixa eu falar é E-M-I-C-I-D-A pra variar é nóis, favela no ar então E-M-I-C-I-D-A sete letras e um propósito, eu não vou parar minha vida é improvisar, eles juram que eu decoro as mina fala tô a pampa da Sonopress, dois barão pra mil cópia vou tostar uns piratinha e fazer a minha própria cena desviado um futuro medonho, não posso mais viver a nove milímetros do meu sonho respirando fumaça, aspirando melhora, mano o tempo passa o amanhã de ontem e agora, poucos conseguem dizer não pra grana e mulher gostosa com interesses, agradeço por ser um desses sou o V-Fade dos que morreu de pé, não peça por hits parede me leiloar de migué, seu flash cega, a fama engana lembra um paparazzo e tava atrás do carro da Lady Diana talvez eu seja só mais um profeta de hogplain porém fatos são fatos, logo veja bem vários MC ganhou, vários torneio, é como o Rai que trouxe a rua até aqui eu só conheço um E-M-I-C-I-D-A no sapatim, morô neguim, deixa eu falar é E-M-I-C-I-D-A pra variar, é nóis favela no ar, então E-M-I-C-I-D-A sete letras, um propósito eu não vou parar, minha vida é improvisar eles...